Na QN-122 de Samambaia, o subsolo da loja do Frank cedeu durante a chuva. A gente pediu socorro, saí na rua, não achei que nem para ajudar, né? Ainda tem tente água com balde e tudo, mas não foi suficiente. Segundo a Caesp, o excesso de água, aliado ao entupimento da rede de esgoto, provocado pelo mau uso e pelas ligações clandestinas, fizeram com que a tubulação não desse conta. O local ficou ilhado e mangueiras para sucção tiveram que ser usadas. Prejuízo estimado aí por alto, assim. Deve dar aproximadamente mais de 100 mil. Ainda em Samambaia, mas desta vez na QN-104, os moradores do quarto andar de dois blocos estão dormindo fora de casa há quase uma semana. Culpa do tempo também. É que uma forte ventania, ainda na terça passada, fez com que as telhas dos prédios voassem. E desde então, sempre quando chove, como ontem, água tem descido com tudo sobre os apartamentos que ficam lá em cima. Os apartamentos do quarto andar foram os mais atingidos e a perca de material foi muito grande. Tanto é que desses apartamentos, 100% deles vão ter que fazer uma total pintura da sua parte interna. A chuva deste domingo também deixou o hospital de Planaltina alagado. No hospital do Gama, uma cachoeira descia do teto. Tem que filmar, mandar para o jornal para ver, porque toda vez que chove, essa... E claro, Vicente Pires também ficou debaixo d'água. Quem quiser sair do condomínio, desiste. Estamos ilhados. As ruas voltaram a virar rios. E ainda assim, teve gente que conseguiu levar o sofrimento. Na esportiva. Aventura começando. Boa tarde, a Superfaixa segue comigo agora, aqui no Jornal Local. Vamos à resposta da Secretaria de Saúde sobre o alagamento nas unidades. Sobre o Hospital do Gama, a cachoeira que você viu descendo pela luminária foi por causa de um problema na manta de isolamento do teto. Quatro pacientes precisaram ser removidos para outra ala do hospital. A empresa de manutenção já foi acionada. E a promessa é que reparos emergenciais serão feitos o mais rápido possível.